Música Eles disseram que não iam usar as armas nucleares. Eles podiam querer ser amigos. E depois veio aquela luz branca que fez todos os eletrônicos pararem. E depois tudo começou. Eram milhões deles. Milhões. Em todo lugar. Chamamos eles de Aracnos e Mags. Eles mataram os adultos e pegaram os crianças. Eles estão vindo! Faz a cobertura! Eu imagino como chegar lá. Achar um jeito de entrar. Ir até lá em cima. Encontrar o lagarto-chefe. E chutar uns alienígenas. Imagina o que está pensando. Nada. Vamos embora. Pai, o que deu em você? O que? Esqueceu mesmo, né? O negócio que pegamos para ele. Anda aí, bobão. Só temos dez minutos. Hora de ir. Atenção! Vamos embora! Quero chegar a Great Pedals à noite. O negócio que pegamos para ele. O negócio que pegamos para ele. Obrigado.